Senhoras e senhores, para todo o Brasil, Ebi! Ei, que maravilha, olha que plateia linda de viver, vocês vieram, muito obrigada pela presença, viu, gracinhas, olha a Rosinha, você está aqui, essa aqui eu vou dar para a Rosinha, é claro, porque todas as rosas são maravilhosas, mas olha, eu acho que hoje o meu coração vai arrebentar, é muita emoção, porque a gente leva alegria para vocês em casa, eu tenho certeza que a gente leva alegria, mas hoje a gente vai levar alegria contando a história de uma menina muito sonhadora, e já já vocês vão saber quem é. Vem, vem, o sol brilhar em cada amanhecer, e no ar sorrir, vem, vem, a vida passar, Vem, vem, o mundo é melhor, quando se lhe, diante da dever, vem, vem, o mundo é melhor, quando se lhe, diante da dever, Vem, 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 o sol brilhar em cada amanhecer, e no ar sorrir, vem, vem, a vida passar por você, Vem ver, vem desejar a estrela de santar Vem ver, a emoção chega no final Vem ver, a vida pode ser Um musical que para de ombro vai viver Vem ver, em toda verdade será real Talbaté, 1929 Deus gosta de chamar cada um pelo nome Ele conhece cada pessoa e para cada pessoa lhe dá uma missão a realizar aqui na Terra Por isso ao iniciar a celebração eu pergunto Que nome escolherá para sua filha? Hebe Hebe Beatriz Hebe Beatriz Que história é essa, fego? A gente não tinha combinado Beatriz Hebe é melhor É o nome da deusa da juventude Quer missão mais linda que ser jovem para o resto da vida, Esther Eu nunca ouvi falar nesse nome Aqui em Talbaté pelo menos não tem nenhuma Hebe Não sei nem como se escreve Hebe 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 Maria Eu te batizo, Hebe Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espiritismo Vem ver o sol brilhar em cada amanhecer E o ar sorrir Vem ver a vida passar por você Vem ver a vida passar por vocês